Não olhe não metas aqui o dedo Aqui Assim Aponta para mim Meus amigos vou apresentar o meu dano da minha música Só um bocadinho Vou-te mais para aqui logo Que é para apanhar o som da coluna O meu Deus chorando pelos cantos Me perguntou a mim Mas o que é que se passa? Eu disse a minha mãe É pura minha filha Se não é eterno não vejo a luz do dia Me recordo dos abraços e dos seus beijos Quando dizia pazinho vamos brincar Quando vinha a criança já me abre cani Quando me lembro eu me parto de chorar Aplausos